Música A gente ouve falar que a administração pública no Brasil é marcada pela corrupção, pela burocracia, pela inoperância, pela ineficiência, pela lentidão e muitas outras características negativas. Por isso, a Universidade Federal de Goiás conta com alguns projetos que entendem que um dos objetivos da instituição é contribuir para a melhoria de nossa democracia a partir dessa relação entre a sociedade civil e o poder público. O Se Liga na UFG de hoje vai falar justamente disso. Fique com a gente, estamos de olho no Estado. E olha só, o pessoal do Instituto de Informática da UFG tem desenvolvido softwares com o objetivo de aprimorar a troca de dados entre sistemas de informação na área da saúde. A ideia é facilitar a vida de pacientes, ajudar na rotina dos profissionais da área e também melhorar no fornecimento de dados para a elaboração de políticas públicas na saúde. Confira! Olá, eu sou o professor Fábio Nogueira de Lucena, eu trabalho aqui no Instituto de Informática da UFG e coordeno o projeto de extensão Barramento SUS. O projeto Barramento SUS visa produzir software para facilitar a interação entre sistemas de informação em saúde, ou seja, permitir que a informação em saúde produzida em uma determinada instituição, em uma clínica, em um laboratório, possa sair desse local onde ela foi produzida e ir até onde ela precisa ser consumida, muitas vezes por outro profissional de saúde. A importância do projeto para o cidadão, ela é significativa e isso implica que o Estado tem que dar a devida atenção, não só o município de Goiânia, não só o Estado de Goiás, mas o país, como tem acontecido com a ênfase dada pelo Ministério da Saúde ao assunto, que é o Barramento SUS e que visa o quê? De forma simplificada, viabilizar a troca de informação entre sistemas de informação em saúde. No sistema acadêmico, você tem as notas dos estudantes acompanhadas ao longo do tempo, mas curiosamente, quando o assunto é a saúde, nós não temos um sistema que permita que a informação que foi produzida, por exemplo, por um laboratório, esteja automaticamente disponível ao profissional que está te atendendo. Dada esta inexistência, o que é necessário? É necessário você ir ao laboratório para coletar o material sobre o qual o exame vai ser feito e depois retornar ao laboratório para buscar o resultado do exame e assim conduzir até o profissional que vai fazer o diagnóstico, vai fazer a análise daquele resultado. E a saúde é assim, ou seja, hoje fragmentada, no sentido em que há informação gerada por um determinado estabilidade, estabelecimento de saúde, ela permanece ali confinada naquele estabelecimento, embora ela seja de propriedade do paciente e muito importante para a assistência à saúde desse paciente. É necessário que essa informação possa trafegar entre esses departamentos e, inclusive, chegar até ao estado de Goiás, que é responsável por elaborar políticas públicas de saúde. Se o estado não sabe como é que está a saúde da sua população, ele dificilmente tem condições de elaborar políticas adequadas ou com uma relação custo-benefício apropriada para lidar com os desafios que a saúde demanda. E já que o Se Liga na UFG está de olho no estado, vamos conversar com o Vicente da Rocha, que é administrador e professor na Faculdade de Administração, Ciências Contábeis e Ciências Econômicas da UFG. Ele está aqui para falar sobre soluções ou melhorias dos problemas enfrentados na administração pública. Olá, professor. Muito obrigado por sua participação aqui no Se Liga. Obrigado a você, Marcelo, pelo convite. É um prazer estar aqui para discutir tema tão importante. Certo. Professor, a gente começou o episódio de hoje falando que o Brasil, a administração pública no Brasil, ela é marcada pela corrupção, pela inoperância, pela ineficiência, pela lentidão e muitas outras características negativas. O que tem de exagero e o que tem de verdade nessa afirmação? É, eu acho que tem um pouco de exagero. É claro que o que passa para a sociedade, o que a sociedade percebe da administração pública e o que dá manchete também, são exatamente os problemas que nós temos na administração pública brasileira. Mas nós temos também avançado nos últimos 20, 25 anos, nós temos avançado com vários projetos e modernização em vários governos de Estado, no governo federal e em vários municípios também. Mas é claro que a imagem geral ainda é de uma administração com muitos problemas e em alguns setores, em alguns serviços específicos, como saúde, como segurança, você realmente percebe que ainda estamos longe de um serviço de qualidade, como a gente observa em outros países, principalmente do mundo desenvolvido. Então, eu acho que, eu falei que a gente tem avançado. Vários governos têm tomado a iniciativa de modernizar suas estruturas, de tentar investir em tecnologia, investir em qualificação de pessoal, em buscar alternativas para melhorar os serviços. Em termos de políticas públicas, a gente tem avançado muito, em termos de desenho de políticas públicas, em termos de dividir ou compartilhar com a sociedade as responsabilidades pela oferta de serviços públicos. Então, eu acho que a gente tem, eu acho que aí a gente poderia fazer um balanço. Os problemas, vários deles ainda continuam, mas a gente tem avançado em alguns aspectos, com certeza. Professor, e que países são considerados modelos para a administração pública e em que o Brasil se difere e se assemelha desses países? Sem dúvida, existem vários países que a gente poderia copiar seus modelos de gestão. É difícil falar de cópia porque temos uma cultura própria. Então, essa coisa da administração, da gestão, principalmente no setor público, está muito ligada a questões históricas, a questões culturais, de como o Estado brasileiro foi criado e se desenvolveu. Então, aqui as raízes históricas têm um peso incrível. Mas nós temos países, os países nórdicos mesmo são excelentes em termos de serviço público. Grande parte dos serviços ofertados à sociedade são serviços públicos. Eu, pessoalmente, conheço a realidade norte-americana que também os serviços públicos são muito bons. Só que o modelo de gestão e de implementação de políticas tem uma participação maior da sociedade e uma participação maior do setor privado nos seus desenhos de estruturas de serviços de políticas públicas. Então, eu diria que a gente tem uma influência muito grande dos Estados Unidos no Brasil. A gente tem avançado, mas nós temos esses empecilhos culturais e históricos que eu acho que a gente precisa ainda avançar bastante em termos de qualificação do serviço público. Ok, professor. Daqui a pouco eu vou te perguntar, então, sobre a participação da sociedade na administração pública. O Se Liga na UFG vai para um intervalo e daqui a pouco nós estamos de volta. Então, sai daí. O Se Liga na UFG está de volta com a presença de Vicente da Rocha, administrador e professor na UFG. A conversa de hoje é sobre soluções ou melhorias dos problemas enfrentados na administração pública. Professor Vicente, no bloco passado o senhor já falou algumas características da administração pública no Brasil e a gente sabe que existem alguns problemas. Mas, de uma maneira em geral, o que tem sido feito para solucionar esses problemas e quais são os resultados que isso já tem gerado? Eu acho que a participação da sociedade, que a gente falou rapidamente no bloco passado, a participação da sociedade tem aumentado. Os governos têm investido em formação de pessoal, o que eu acho que ainda é pouco. Eu acho que formação de pessoal para o setor público teria que ser um programa permanente, inclusive das universidades. A gente, por exemplo, no curso tem a intenção de criar um programa de extensão. Na verdade, estamos desenhando esse programa de extensão para ensinar os alunos públicos ou dialogar um pouco com os alunos da escola pública sobre a importância do orçamento público para a sociedade. Eu acho que o que os governos têm feito mais, porque aqui é a tua pergunta, é investido em tecnologia, é privatizado grande parte das suas responsabilidades, tem passado tanto para o setor privado puro como para o terceiro setor. É comum aqui no estado de Goiás também, tem várias iniciativas de passar serviços que são considerados serviços públicos no saúde e educação para organizações sociais fazerem a gestão. Essa é uma mudança que a gente ainda não tem pesquisas para afirmar se a qualidade do serviço vem melhorando e se a gente vem gastando menos com esse tipo de investimento. Então, essa é uma mudança que vem a partir dos anos 90 em vários estados brasileiros, inclusive no governo federal, essa transferência de parte dos serviços que são diretamente ofertados pelo estado para o setor privado ou o terceiro setor, como a gente costuma falar. Essa é uma mudança significativa que vem mexendo no núcleo da administração pública no Brasil. Eu falei também da questão de investimento em tecnologias. Essa aproximação, muitos serviços podem ofertar, o setor público pode ofertar, assim como o setor privado também pode ofertar, sem a necessidade do cidadão ter que procurar as estruturas físicas diretamente. Eu diria que grande parte dos serviços, a gente poderia ofertar dessa forma, menos serviços de saúde, educação, é que as pessoas precisam comparecer a um determinado local físico para obter esse serviço. Mas acho que, por isso que eu não sou tão pessimista, eu acho que existem muitas iniciativas. Outra iniciativa importante é que no Brasil, cursos de administração pública, cursos de graduação e pós-graduação no Brasil, pós-graduação então é muito recente. O primeiro de administração pública no Brasil é de 67 na Fundação Getúlio Vargas. E só a partir dos anos 90 que a gente começa a ter vários cursos de administração pública na graduação e a criação de muitos outros na pós-graduação. Então, acho que a gente tem também se mexido enquanto sociedade, enquanto instituições de ensino para criar espaços de formação de pessoal e espaços de desenvolvimento de projetos para modernização do setor público no Brasil. Ok, professor, a gente já continua essa conversa. Bom, a UFG, ela conta com um projeto de extensão chamado Observatório do Banco Central. A proposta é fazer uma análise das finanças públicas brasileiras e traduzir para uma linguagem acessível para a população. Vamos conferir. Oi, sou o professor Everton, do curso de Ciências Econômicas da FACE, Universidade Federal de Goiás. Vou falar um pouco sobre o projeto de extensão que chama Finanças Públicas, Economia e Cidadania. Esse projeto, ele analisa as finanças públicas, tenta esclarecer os alunos e a população do que realmente está acontecendo com as finanças públicas do Estado brasileiro. Então, essa discussão de déficit, superagem primária, o estoque da dívida, por que o Estado brasileiro está se endividando, quais são as melhores maneiras de lidar com esse problema. O projeto visa se aprofundar sobre esse tema e aproveitar as estatísticas que o Banco Central e o Tesouro Nacional nos oferecem. Então, no âmbito desse projeto de extensão, foi criado um boletim, que é o Boletim do Observatório do Banco Central, onde a gente tenta traduzir as informações que o Banco Central oferece em uma linguagem acessiva à população, esclarecendo se a política monetária, a política oficial do governo está atendendo o objetivo de sanar as finanças públicas do Estado, garantindo a cidadania, o emprego e a renda para a população. Nós estamos numa democracia onde nós elegemos nossos representantes, tanto para a presidência, para o governo do Estado, prefeituras, elegemos deputados, vereadores. E é importante a população estar de olho no Estado, também no que acontece no Banco Central e no Tesouro Nacional. Porque temos que avaliar quem serão as indicações para a montagem da equipe econômica, quem está no Ministério da Fazenda, quem que preside o Banco Central. Nós estamos falando de um banqueiro privado no Banco Central, que é uma instituição pública. Até que ponto há conflito de interesse nas escolhas desse cargo da equipe econômica. Então, é importante a população estar de olho no Estado. E a nossa iniciativa, com o Boletim, é subsidiar a população com uma análise econômica desses dados, que são dados oficiais emitidos por vários departamentos do Estado. Nesses relatórios, o tipo de comentário ou a ausência de comentário indica muito de qual que é a visão da política econômica para a população. Então, qual que é a ideia desse boletim? É que a população passe a discutir a economia com mais aprofundamento. Bom, professor, aproveitando o gancho dessa matéria, eu queria que o senhor falasse qual a importância das instituições como a UFG para a melhoria da administração pública. O senhor já até citou alguns cursos de graduação e pós-graduação. E de que maneira essas universidades podem e devem contribuir com a superação desses desafios? Estamos no espaço adequado para discutir esses problemas. São problemas públicos que universidades, especialmente as universidades públicas, deveriam investir mais tempo, dedicar mais tempo a projetos desta natureza. Ou projetos de... Enfim, junto com a sociedade, junto com o Estado, para tentar melhorar a qualidade do serviço público no Brasil. Nós aprendemos um pouco... No meu doutorado de sanduíche, eu aprendi que nos Estados Unidos é comum você ter em cada universidade pública um centro de pesquisas aplicadas ao setor público. Aqui nós criamos uma pequena iniciativa, mas já temos três projetos, que é o CEPASP, o Centro de Estudos e Pesquisas Aplicadas ao Setor Público. Eu acho que falta mais pesquisa aplicada. A gente faz muitas pesquisas que algumas ficam engavetadas. Eu acho que a gente pode desenvolver pesquisa aplicada e aproveitar também para fazer publicações, que é o método que nós somos avaliados como professores. Mas eu acho que nós estamos no espaço adequado e temos muito potencial para desenvolver alunos, professores, técnicos, enfim. Ótimo. Professores, a gente já continua essa conversa, porque o Se Liga na UFG vai para outro intervalo, mas é rápido. Fique com a gente. O Se Liga na UFG está de volta com a presença de Vicente da Rocha, administrador e professor na UFG. A conversa de hoje é sobre soluções ou melhorias dos problemas enfrentados na administração pública. Professor Vicente, no bloco passado nós falamos sobre a importância das universidades na busca de melhorias ou soluções para os problemas e desafios da administração pública. Fala para a gente agora como a sociedade pode participar disso. Eu acho que a universidade e o Estado também são espaços que têm grandes barreiras ainda de acesso. Eu cito muito que setor público recruta pouco na universidade, estagiários, por exemplo, pequenas empresas recrutam pouco na universidade. Então, eu acho que para trazer a sociedade, para participar em projetos conosco, ajudar a sociedade a se aproximar do Estado e poder também contribuir, eu acho que ainda nós temos alguns desafios aí. Tem problema de linguagem, tem barreiras em vários aspectos. Um, eu digo que sempre é a linguagem. Setor público, falar de orçamento público, por exemplo, a sociedade não entende direito o que é orçamento público. A sua caracterização, a sua estrutura, a sua linguagem não é acessível à sociedade. Aqui, eu acho que a universidade tem esse papel de tentar desenvolver métodos e desenvolver tecnologias, como nós vimos aqui no programa, para que a sociedade tenha mais acesso. Eu acho que a barreira, a barreira não é uma barreira física, mas é uma barreira, eu diria, não sei se, não é só de linguagem, mas a sociedade não sabe que ela pode se aproximar e que ela pode participar mais, que ela deveria participar mais. Se cobra muito transparência no setor público, no Brasil e no mundo, mas no Brasil a gente cobra muito transparência, mas enquanto sociedade ainda nós somos um pouco passiva e nós deveríamos participar mais. A universidade, eu digo sempre, nós temos o dever de participar mais dos debates sobre, por exemplo, o planejamento do Estado, o planejamento do município, o orçamento do Estado, o orçamento do município, que são todos eles instrumentos discutidos publicamente e que nós temos ainda uma baixa participação. Imagina se nós, enquanto universidade, temos uma baixa participação, imagina a sociedade de forma geral. Então, eu acho que a forma é, são, enfim, abrir espaços em cursos, em programas de extensão, em projetos de pesquisa, buscar formas de aproximarmos esse tripé aí, a instituição de ensino, de pesquisa, a sociedade e o Estado, diante das suas necessidades. Eu acho que o Estado não foge da participação. Eu acho que a participação ainda é que deixa a desejar a vontade da sociedade e da universidade em participar mais nesse processo de construção de soluções para os problemas brasileiros. Ok, professor Vicente, muito obrigado por sua participação aqui no Se Liga. Eu é que agradeço, muito obrigado. Bom, a nossa conversa, ela se encerra por aqui, professor. Mas antes de o senhor ir embora, eu quero convidá-lo para assistir conosco o quadro Vida no Campus. Hoje nós vamos conhecer a história de uma pessoa que acompanhou de perto o desenvolvimento da UFG. E mais do que isso, tem papel ativo no crescimento da universidade. Olá, eu sou o professor Jacomo Divino Borges, sou formado em Ciências Biológicas, mestrado também em Ciências Biológicas e doutorado em Agronomia. Nós tivemos a oportunidade de vir para a Escola de Agronomia, um ambiente que nós já conhecíamos há várias décadas antes, e nós viemos para a Escola de Agronomia com o cargo de funcionário de nível médio, como agente administrativo, através de um concurso que nós fizemos para o Ministério da Agricultura e depois nos movimentamos para cá. E aqui nós tivemos a ascensão ao cargo de nível superior de biólogo, desenvolvendo pesquisas e também tivemos a oportunidade de fazer o nosso doutorado em Agronomia aqui na nossa Escola de Agronomia. Nós pudemos aqui dentro construir boas amizades, grandes amizades, porque é um local que nós já conhecíamos desde criança, porque morávamos aqui perto desse ambiente. Mas naquela época ainda não era Escola de Agronomia, era uma fazenda do governo federal. Com essa nossa vinda para cá, nós então materializamos aquele sonho de criança, de estar à frente de algo importante na vida, ou seja, construir. E eu sempre tive uma tendência para o verde. A vegetação era fundamental para mim. Então por isso que eu me formei em Ciências Biológicas, e aqui nós implantamos, juntamente com outros colegas, o arboreto com frutífero nativo do Cerrado. Também idealizamos e acompanhamos a implantação do Cinturão Verde que nós temos aqui na área da nossa Escola, que hoje é um ambiente que dá um suporte muito bom para os trabalhos de graduação junto aos nossos alunos do curso de Engenharia Florestal. Com o passar do tempo, nós tivemos a oportunidade também de estar trabalhando no sentido de viabilizar o curso de Engenharia Florestal. E aí nós tivemos também, nesse momento aí, ocupando o cargo, a função de coordenador do curso de Engenharia Florestal, sendo o seu primeiro coordenador. Posteriormente também ocupamos a coordenação do Programa de Pós-Graduação em Agronomia. E hoje nós completamos aqui dentro da Escola de Agronomia 33 anos de atividades. O Se Liga na UFG está chegando ao fim, mas você pode aproveitar para acessar o site da TV UFG, onde nossos programas estão disponíveis para visualização gratuita. Além disso, no nosso site você encontra diversas informações, material exclusivo e, claro, tem acesso a todas as nossas redes sociais. Aproveite também para continuar ligado na grade de programação da TV UFG. Ainda vai rolar muita coisa boa por aqui hoje, hein? Até a próxima. Tchau! E aí 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto